Chamo agora para a sua exposição o delegado Sérgio Barbosa da Polícia Civil do Distrito Federal. Excelentíssimo Sr. Ministro Luiz Fux, em nome da Polícia Civil do Distrito Federal, apresento meus votos de estima e consideração ao Sr. e aos Ministros do Supremo Tribunal Federal e a todo o Poder Judiciário. Excelentíssima Sra. Vice-Procuradora-Geral, Doutora Débora Duprá, em nome da Polícia Civil do Distrito Federal, estendo meus sinceros votos de estima e consideração à Sra. e aos membros do Ministério Público da União e dos Estados. Senhoras e senhores presentes aqui na nossa audiência pública, senhores expositores, é uma honra fazer parte de um seleto grupo que aqui se faz presente. Excelência, eu vou ser rápido, conciso e objetivo na minha explanação sem alongar e sem tornar amassante a minha explicação. Senhoras e senhores, há seis anos eu sou delegado de Polícia Civil aqui no Distrito Federal. Eu vim de São Paulo e ingressei na Polícia Civil após um concurso público. Ao longo dos anos, ao longo dos anos, eu prendi uma centena de criminosos por infração aos crimes previstos no Código de Trânsito, principalmente pelo artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a embriaguez ao volante. Ao longo do tempo, principalmente após a lei seca, o número de criminosos que eu prendi por conta do artigo 306 única e exclusivamente diminuiu e diminuiu consideravelmente. Excelência, eu trabalho 24 horas em fogo 72. Há seis meses eu não lavro um alto de prisão em flagrante por crime previsto no artigo 306. Por quê? Porque o infrator se recusa a soprar o bafômetro. E se ele se recusa a soprar o bafômetro, eu não posso prendê-lo em flagrante. Eu não posso prendê-lo pelo artigo 306. Então, há um problema em que, há seis meses, eu não lavro um alto de prisão em flagrante pelo crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito. Até 2008, eu, como delegado de polícia, só usava o laudo clínico para lavrar um alto de prisão em flagrante. Eu encaminhava o indivíduo aqui para o Instituto Médico Legal em Brasília para que ele fosse submetido ao exame clínico. Constatado que ele estava embriagado, ele retornava à delegacia de polícia onde eu lavrava um alto de prisão em flagrante e fixava a fiança. Basicamente, eu fixava um salário mínimo a dois salários menos, dependendo de quanto ele estava embriagado. Ele pagava a fiança, passava novamente pelo IML, onde ele fazia o exame cautelar de corpo de delito. A partir do ano de 2008, com a de venda à Lei Seca, Excelência, consideravelmente o número de autos de prisão em flagrante que eu presidi foram diminuindo, a ponto de que há seis meses eu não lavro um alto de prisão em flagrante pelo crime previsto no artigo 306. Por quê? Por conta da recusa em se assoprar o bafômetro. Eu lavrei um alto em 2011 porque o indivíduo, a PM, aqui do Distrito Federal, um trabalho excelente, prendeu um sujeito que ele estava fumando um cigarro de maconha e foi apreendida a droga em poder dele no mesmo momento que ele conduziu o veículo automotor. Eu o prendi pelo 306, não pela questão da embriaguez, mas sim porque ele dirigia um veículo embriagado sob efeito de droga. Ele tinha consumido maconha. O 306 me permite prender ele em flagrante por conta do uso de substância psicoativa, de conduzir o veículo sob o uso de substância efeito de efeito análogo ao do álcool. Excelência, para resolver esse problema, para evitar casos como o da Elaine, que aqui está, eu tive que fazer uma construção, e aqui peço ajuda até para mostrar para a vossa excelência, aqui é uma interpretação que eu fiz e eu consegui, pelo menos, nos autos de prisão em flagrante, no curso de formação dos delegados de polícia, mostrar para todos eles, eu participo da formação dos delegados de polícia aqui do Distrito Federal, pois sou professor da academia e essa matéria aqui eu sou responsável, a lavratura de autos de prisão em flagrante. Excelência, pela leitura do artigo 291 do Código de Trânsito, e vossa excelência pode ver que ela foi alterada pela Lei Seca, o 291 me dá subsídio para eu autuar o motorista que causa lesão corporal culposa e não é só para o bafômetro. Olha só, a redação do 291 é clara, aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto dos artigos 747688, exceto se o agente estiver sob a influência do álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Excelência, o próprio Código de Trânsito não exige o uso do bafômetro para a lavratura de um auto de prisão em flagrante pelo crime de lesão corporal culposa 303, excelência. Eu não preciso do bafômetro 303, eu simplesmente encaminho o indivíduo que causou uma lesão corporal culposa de trânsito para que ele faça o exame clínico, retornando eu lavro o auto de prisão em flagrante. Excelência, lógico, eu faço a conjugação com o 301. Doutor Sérgio, uma obrigação do magistrado é ser equânime, eu tenho que ser igual a todos. Eu não permiti que o seu antecessor fizesse digressões de ordem jurídica, eu pedirei também que o vossa senhoria se antecedisse a questão, esse dado é importante da lavratura dos flagrantes há seis meses que não lavam porque a recusa, isso é importante para a audiência pública. Agora, a interpretação da regra jurídica nós vamos fazer muito importante. Peço desculpas, excelência. Duas colocações eu faço e já encerro a minha fala, excelência. Eu lecionei a legislação de trânsito, na verdade eu lecionei a investigação dos crimes de trânsito para a Guarda Nacional Colombiana, eu fui enviado pela Polícia Civil do Distrito Federal, pela Academia da Polícia Civil do Distrito Federal, para lecionar para a Guarda Nacional Colombiana, na Academia da Polícia Federal, a investigação dos crimes de trânsito. Eu levei um tradutor que fez a tradução em castelhano e ele, quando eu li as penas que são dadas pelo Código de Trânsito aos guardas da Polícia Colombiana, eles riram, eles não acreditaram no que estava acontecendo, no que eles estavam vendo, porque a legislação colombiana é completamente diferente da nossa. Esse é um ponto que eu queria passar para o senhor e, para encerrar aqui, só fazer uma digressão nos pontos de bloqueio, excelência. Ajudarem muito, eu diminuí muito. O delegado de polícia é a autoridade responsável por solicitar a guia de Rabecão, a guia que assina a guia do IML e faz o recolhimento do cadáver, principalmente das vítimas de acidentes de trânsito, excelência. Consideravelmente, após a lei seca, eu tenho uma constatação pessoal de que eu diminuí o número de guias que eu assinei para recolhimento de cadáver. Isso depois se deu por conta da devenda da lei seca, principalmente por conta dos pontos de bloqueio, tanto nas rodovias como nas vias públicas. Só uma única consideração que eu peço ao senhor e faço sugestão aos colegas da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e do DETRAN. entrar num prévio acordo com a Polícia Civil, porque cada auto de prisão em flagrante leva uma hora para ser lavrado. Se vocês detiverem oito condutores, eu vou levar, eu como delegado sozinho, levo oito horas para prender cada condutor. Então, pelo menos que haja um prévio ajuste entre as forças policiais, Polícia Rodoviária Federal, DETRAN, Polícia Militar, para que nós tenhamos o princípio de deficiência em primeiro lugar. Por quê? Cada auto de prisão em flagrante eu levo uma hora para lavrar. Se forem oito ou dez motoristas que forem detidos pelo crime de embriaguez, eu vou levar quase dez horas para se lavrar um auto de prisão em flagrante. Então, aqui nesse ponto, o ponto de bloqueio foi salutar, diminuiu consideravelmente o número de ocorrências que eu registro por acidente de trânsito com vítima, principalmente com vítima fatal, e nesse ponto que eu quero fazer a minha sugestão às pessoas que aqui estão presentes. Excelência, para encerrar a minha frase, a minha participação, até para ser claro, conciso e objetivo. Juro, em 2009, eu preferia não ter ganhado os noticiários policiais aqui, preferia não ter ganhado projeção nos noticiários policiais. Eu atuei num caso como parecido com o Teuelane, em que eu prendi um motorista que causou um acidente, ele era um motorista profissional, ele estava embriagado, dirigindo, numa pista molhada, à noite, ele atropelou um pai e duas crianças, ele matou a criança na frente do pai. Eu não apliquei o código de trânsito, eu apliquei o código penal, homicídio com dólar eventual. Eu afastei o código de trânsito e o prendi por homicídio. Excelência, eu encerro aqui a minha explanação. Agradeço a participação e a oportunidade que V. Exª me deu. Boa noite. Vamos ouvir agora o Dr. Tomo Geraldo da Silva, que vai falar pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Boa noite a todos. Agradeço a V. Exª o ministro Luiz Fux pelo convite. Eu vou direto ao ponto para tentar ser o mais objetivo possível aqui com vocês. Associação Brasileira de Psiquiatria é uma associação de médicos psiquiatras. Nós representamos os cerca de 10 mil psiquiatras que temos no país. Muito bem. Todo médico, ele deve fazer uma declaração de conflitos de interesse para que possamos entender a quem ele veio atender e a quem ele veio representar ou a que interesses ele pode ter na sua fala. Eu sou presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, sou professor de residência médica do Hospital Universitário Clamento de Farias, da Unimontes, Minas Gerais, professor convidado da Santa Casa do Misericórdia do Rio de Janeiro. Eu não tenho nenhum vínculo empregatício ou qualquer outro com ONGs, laboratórios, federações e Estado. Muito bem. Quando me chamaram para falar aqui, a minha questão era o que que eu devo levar? O que que eu devo responder? E as dúvidas que me vieram, são dúvidas médicas, dúvidas técnicas, era qual alcoolemia recomendável ou tolerável para o motorista da van escolar de seus filhos, minha filha, meus netos? Essa foi a primeira pergunta que eu queria saber. Eu vou entregar a minha filha para um motorista numa van e eu vou aceitar qual o nível de alcoolemia, já que eu sou médico e eu posso definir o que que é o embriaguez ou não, uma vez que eu sou médico psiquiatra e lido diuturnamente com essa área. Qual alcoolemia é recomendável para o meu motorista na minha casa ou no meu trabalho? Qual alcoolemia é recomendável para o piloto de avião? Qual alcoolemia é recomendável para o motorista de ônibus urbano e interestadual? Qual alcoolemia é recomendável para o médico em atendimento médico, em cirurgias, etc? Qual alcoolemia é recomendável para o bombeiro, policial militar, policial civil, o delegado de polícia que está no exercício de sua profissão. Por quê? Há alguma diferença nisso? Dirigir embriagado ou exercer a sua função de trabalho, há diferença nisso? Eu não vejo diferença. Há necessidade de condições de cognição e de reflexos e de capacidade de decisão que são extremamente importantes para todas essas profissões. Pasmo em vocês, das 10 causas de afastamento de trabalho no mundo de incapacitação, no mundo, 4, 5 são por doenças mentais. 5. Por si só, excelência, já seria motivo para que nós tivéssemos campanhas públicas para tratar desses assuntos. campanhas de prevenção de saúde, de promoção da saúde, campanha de proteção à saúde e que ninguém fala sobre proteção à saúde, temos que falar. Nós gastamos bilhões só em atendimentos e não fazemos nada de promoção, de prevenção e de proteção à saúde. Mas fazemos, excelência, uma promoção ao alcoolismo na televisão brasileira, 24 horas, às 10 da manhã, às 7 da manhã, às 2 da tarde e as crianças estão lá assistindo. Então, fazemos campanhas de incentivo ao alcoolismo e nada é feito. Isso é importante dizer porque isso é grave, já que, olha, abuso de álcool é a quarta causa de incapacitação no mundo. Isso é técnico, isso não se discute, isso é um fato. Toda restrição possível ou cabível ao uso do álcool, ela deve existir. Eu sou médico, eu não sou um bacharel em medicina, eu sou médico. Eu trabalho diuturnamente, há 25 anos ensinando a minha profissão. Nós temos que trabalhar com evidências científicas, não se pode brincar na medicina. Evidência científica é tudo. A lei seca é um exemplo de política pública baseada em evidência. Se fizéssemos outras políticas públicas baseadas em evidência científica, nós teríamos melhores resultados nas nossas políticas públicas. Iamos sair da ideologia, ia sair do interesse pessoal e trabalharíamos em favor do coletivo. Isso é muito sério. E nós precisamos sair dessa questão ideológica e partirmos para a resolução das situações. O Instituto Nacional de Abuso de Álcool e Alcoolismo fez um trabalho nos Estados Unidos, isso é evidência científica, assim como o que Peixão mostrou, isso é evidência científica, e lá mostra o seguinte, o uso de álcool e acidentes de trânsito. Excelência, de todos os acidentes de trânsito em evidência no álcool, 4% resultaram em morte. 42% resultaram em lesões importantes. Em contraste, daqueles acidentes que não envolveram o álcool, apenas 0,6% resultaram em morte. Apenas 31% resultaram em lesões importantes. Não há o que discutir. O trânsito é o mesmo, a estrada é a mesma, a situação é a mesma. O que a evidência científica mostra é que, com o uso de álcool e outras drogas, que temos que seriamente denunciar a pensar sobre isso, há uma diferença gritante. E o importante, o prejuízo aos outros. Há a liberdade de direitos, direitos humanos de poder usar, fazer o que quer, ok. 44% dos mortos em acidentes de trânsito com motoristas alcoolizados, não são os motoristas, são os outros. 7% são motoristas dos carros nos quais o motorista alcoolizado bateu. 22% são passageiros no carro do motorista alcoolizado. 13% são pedestres e 2% são ciclistas. Isso são evidências científicas. Isso é um instituto americano seríssimo. Não é achismo. A situação no Brasil, eu suprimi alguns slides e outros eu vou falar rapidamente, porque eu sei que colegas já falaram dela anteriormente. Mas o Brasil é o líder mundial em acidentes de trânsito nas estradas. De 99 a 2006, 172 mil mortos por acidente de trânsito, apenas nos locais dos acidentes. Nós não estamos falando do que ocorreu nos hospitais. E o que nós enchemos de pronto-socorro com esses acidentes. Estados Unidos, dá 6,56 mortos por mil quilômetros em rodovias. Canadá, 3,3. No Brasil, 106 mortos por mil quilômetros de rodovia. Isso é evidência. O Brasil domina o ranking de gastos com acidente de trânsito nas unidades de emergências em termos individuais e macroeconômicos. Isso é evidência científica. A primeira causa de morte na população brasileira de 10 a 14 anos é devido às causas externas. Dados do Ministério da Saúde. Alcool em vítimas fatais de acidente de trânsito. Esse é um trabalho feito em São Paulo, em que mostra mais ou menos o mesmo que foi feito pelo Peixão, que é de 30%, mas é nos dois sexos, aqui nos sexos separados. 47,7% nos homens e 21,2% nas mulheres. Pós-lei seca, houve uma queda dos atendimentos de emergência em hospitais, diminuição do número de mortes em rodovias ou no trânsito nas cidades, queda no número de atendimentos em unidades do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, economia para a saúde e segurança pública. E tem uma economia que não é calculável, que é o número de vidas. Isso não se calcula. Apenas para mostrar para vocês, uma alcoolemia de 0,02 aumenta em três vezes mais a chance de morrer em um acidente de carro, de acordo com a alcoolemia. De 0,08 a 0,099 em 13 vezes. Em excelência, 0,15 aumenta em 572 vezes mais. Isto é evidência científica. Eu sou técnico, eu sou médico, eu sou psiquiatra, eu tenho que trabalhar com técnica. Eu tenho que trabalhar com evidência científica. O desafio futuro, e isso é importantíssimo dizer, é modificar a percepção dos juristas e das cortes. A carteira de habilitação não é um direito, é uma concessão do Estado. E ser uma concessão do Estado, ela pode exigir e tirar quando quiser, assim como tira se a pessoa não está usando o seu óculos para fazer a correção. É a mesma coisa, isso é uma definição. Para dirigir, não pode beber. Se beber, caça a sua concessão. Assunto cerrado. E se recusar a fazer alcoolemia, ok, recusou, mas sua concessão vai ser caçada. Isso é uma concessão, eu dou e tiro quando eu quiser. Treze motivos para a manutenção da lei seca. Redução do nível de acidentes com mortes. Aceitação ampla na comunidade. Recursos simples e de fiscalização barata com grande impacto. Início de um esforço de controle social sobre a direção de risco. Quinto motivo. Dirigir uma concessão do Estado ao cidadão e deve ser regido por normas claras. Como ocorre com a exigência de uso de lentes, beber e dirigir não deve ser tolerado. É também semelhante a exigir de um trabalhador de construção civil que usa equipamento de segurança. Fere a liberdade de escolha, mas reduz o número de acidentes graves em ambiente de trabalho. Não muda nada. É a mesma coisa. Sexto. Redução dos índices de violência interpessoal, pois reduz o padrão geral de uso de álcool à noite. Se fôssemos falar aqui do que nós, médicos, lidamos nos ambulatórios de violência doméstica, teríamos aqui mais um bom tempo e um monte de índice para poder mostrar. Reduz o impacto econômico sobre o sistema de saúde, pois reduz o número de polo-traumatizados em emergências. Não só de polo-traumatizados, reduz das facadas, é porque nós estamos falando de trânsito, mas nós temos que lembrar das brigas de bares, das brigas em casas e das brigas no trânsito. Melhora o desempenho do trabalhador por menos períodos de afastamento prolongado de trabalho ou menos aposentadoria por invalidez, que sobrecarrega o sistema de previdência do Estado e do sistema privado. Lembrem-se, abuso de álcool é a quarta causa de incapacitação. Atinge especialmente os jovens que bebem crise de ingestão, procurando embriagueza rápida e especialmente associado com violência e acidentes. Décima, é um importante precedente para se avançar sobre a propaganda de bebidas, que é um absurdo fazer campanha de alcoolismo nesse país. É um absurdo para nós médicos, isso é algo que consideramos um ato criminoso. Dirigir alcoolizado é um importante problema de saúde pública mundial. É a maior causa de mortalidade com possibilidade de prevenção. Alguns vão confundir com morbidade por causa do tabagismo. Mas, alcoolismo é a maior causa de mortalidade com possibilidade de prevenção. Décimo segundo, gera elevados custos sociais e consequências para os acidentados, resultando em danos socioeconômicos pela soma dos prejuízos materiais, gastos médicos e referentes à perda de produtividade. Sem contar os danos afetivos, que são imensuráveis, que são intangíveis, como foi relatado pela moça aqui do Rio de Janeiro. E décimo terceiro, custo total dos acidentes no tráfego é de 1% do total do PIB em países de baixa renda, 1,5% em países com renda média e 2% naqueles de alta renda. São dados, não há o que discutir. Concluindo, o álcool é um fator muito importante em incidentes de trânsito, não há o que discutir sobre isso, isso é fato. Acidentes envolvendo álcool tem maior probabilidade de resultar em lesões e mortes que aqueles que não estão envolvidos com álcool. E quanto maior a concentração alcoólica sanguínea, maior a probabilidade de acidentes de trânsito. Eu escrevi um artigo que me levou para a Kinase Buconanda, o que chamava Vida e Liberdade. E eu falava da internação involuntária, da internação compulsória. E eu uso o mesmo título do artigo para dizer que o direito à vida é maior do que o direito a beber e a dirigir. O direito à vida é o que eu, médico, defendo e vou defender sempre. Continuando a minha declaração de conflito de interesse, eu queria concluir no item 4, eu sou pai de família de uma menina de 11 anos que abomina que as pessoas usem bebida alcoólica e depois vai dirigir. E o quinto, eu sou sócio-diretor de uma rede de restaurantes. Mas, antes disso, eu sou médico. E mesmo sendo sócio-diretor de uma rede de restaurantes, eu defendo a lei seca, excelência. Eu agradeço a oportunidade e quero passar um vídeo curtíssimo para fazer um comentário. O que é isso? Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Bom, 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 bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, 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 bom. 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 Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. essa queda. Então, a gente vem trabalhando com dados, dados de IML, dados da Secretaria de Segurança e a gente tem alguns dados em que mostram que realmente a lei, ela teve efeito. Penso eu, naquele primeiro mês que estava todo mundo naquele furor da lei, no fogo da lei, em mídia para tudo quanto é lado, realmente baixou. Mas depois a gente fez, um dos nossos alunos, ele fez um estudo temporal com 10 anos e mostrou que realmente teve alguma diferença no período antes e pós-lei. Só que, ele fez um estádio na capital de São Paulo e ele teve 7,2% de diminuição de mortes e apenas 1,8% em lesões, em pessoas que foram para o hospital. E na capital, mais ou menos igual. E o que foi interessante é que se percebeu que naquela época, naquele tempo, houve uma greve de polícia. Então, isso justificou a diminuição do número de lesões. Os mortos eram mortos, as lesões então não fizeram ocorrência, coisa assim. Então, isso é só para mostrar que a gente ainda falta muita coisa para a gente fazer. O Flávio Peixantes fez um trabalho super importante que é a nível nacional, nós estamos, assim, começando uma luta que tem que ser bem, que a gente tem que pegar. Então, o item 4, quanto aos meios científicos, sejam eles invasivos ou não, para se apurar com segurança, sem embriaguez incapacitante para a condução de veículos. Todos esses itens, esses 4 itens, eles já constam da nossa legislação. A gente pode fazer teste com etilômetro, pode determinar alcoolemia, pode fazer exame clínico no IML ou constatação pelo agente de trans sinais notórios de embriaguez. Então, esses são métodos que podem ser usados para verificar se a pessoa está ou não embriagada. Correto. Número de prisões e autuações administrativas. Aqui eu tenho um pouco de dados da Polícia Rodoviária Federal e da nossa Polícia Militar de São Paulo. Bom, isso, eu falo que no Brasil já foram feitos milhares de testes, autuações e prisões. Eu acho que a maior vitória que a gente teve até hoje foi que a polícia está na rua, a polícia teve chance de comprar os etilômetros. Porque quando eu era perito, isso é pouco tempo, sete anos atrás, não existia etilômetro na rua. Então, a lei veio com essa exigência e realmente equiparam muito bem as polícias. E também, uma coisa bem interessante, que uma vez nós estudamos o custo de uma morte. E nós chegamos à conclusão, junto com os policiais rodoviários do Estado, que se a gente poupasse uma morte, dava para equipar todas as viaturas do Estado de São Paulo. Então, é uma coisa extremamente importante essa lei. Então, aqui é o número 4. Depois, agora sim, que é uma coisa que eu me senti até um pouco constrangida. Nós fizemos um seminário há pouco tempo, onde veio um professor da Suécia, da Noruega, desculpa, amigo do Dr. Flávio Pechansky. E ele mostrou alguns dados lá, que nos deixaram, assim, bem, não sei, constrangidos mesmo. Na União Europeia, em 27 países, em 1990, morreram 74 mil pessoas em acidentes de trânsito. Em 2009, 35 mil. E a meta para 2020 é 18 mil. E isso, eles vêm cumprindo essa meta. E eles vão, a União toda Europeia, ela pretende chegar nos 18 mil. Eu fico pensando, a gente aqui, nós estávamos com 35 mil há 6 anos, estamos com 42. Então, alguma coisa tem que ser feita. Então, vamos lá, o que foi feito? Eu acho que a gente tem, a gente pode, não digo copiar, mas se basear em padrões exitosos. Certo? Mesma coisa nos Estados Unidos, enquanto houve um decaimento, ali é um aumentozinho, senão foi ficando. Sendo que lá nos Estados Unidos, o limite de alcoolemia é bem maior do que aqui no Brasil, que é 0,2. Bom, então, o que foi, quais foram as ações efetivas de todos esses países? Redução de limites de alcoolemia permitidos. Então, nos Estados Unidos é menor de 21 anos que não pode, é alcoolemia 0, vários países da Europa baixaram um pouquinho e tal. Monitoramento obrigatório do uso de álcool por motoristas flagrados sob defeito do álcool. É obrigatório soprar equilômetro e ele é conduzido para coletar sangue também. Suspensa da licença, prisão e sanções do veículo. Pontos de checagem de sobriedade, são as blitzes. Aumento de penalidades para condutores alcoolizados. Fiscalização do cumprimento das leis. Intervenções em pontos de venda de bebidas alcoólicas. Lá fora, se a pessoa for menor de 18 anos, não se vende mesmo bebida para ela. Campanhas em mídia e meio de comunicações aliadas às políticas de enfrentamento. E treinamento para atendentes em bares e restaurantes. Então, essas que foram as ações. Daí vem a outra pergunta, mais dois quesitos, que fala do limite, né? Se igual ou superior a 6 decigrama, se gera o estado de embriaguez. Então, eu consegui juntar esses dois quesitos. E a gente já teve a oportunidade de participar da elaboração dessa diretriz, junto com o pessoal do Abramete. E, para nós, não existe concentração de álcool no sangue segura. Sendo, portanto, a alcoolemia zero é o único padrão proposto de elegibilidade sem avescos. Então, esse daqui é um trabalho que saiu essa semana lançado na internet. Ele ainda não está, ele ainda não está impresso. Que é a relação entre o consumo de álcool em baixas concentrações com o risco que pode dar ocorrência de acidentes de trânsito. Esse daqui. Então, aqui dá para perceber que qualquer quantidade, seja ela pequenininha, ela já é um risco de dar ocorrência de um motorista provocar um acidente de trânsito, comparado com aquele que não motorista sobra. Então, esse gráfico é muito importante para mostrar que é o risco. Bom, e aqui mais? Desculpa. Daí, fala assim, bom, de que modo o aparelho conhecido como bafômetro mede a quantidade de álcool por litro de sangue igual ao superior. Bom, os etilômetros, que são conhecidos por bafômetros, são utilizados para medir o quê? Álcool no ar expelido pelos pulmões. E o mecanismo de detecção é feito através de células eletroquímicas, os equipamentos que são usados aqui no Brasil. Então, existem outros tipos de equipamento, mas os vias de regra são esses. E usando um fator de conversão, é possível calcular quanto tinha no ar e saber quanto que tem no sangue. Isso tudo está na legislação, não vou me estender aqui. Quanto à margem de erro e à frequência de aferição, Eu sei que a frequência de aferição é anual, mas está tudo na portaria do Inmetro, número 6, de 2002, atualizada pela portaria de 4 de junho de 2010. E agora vamos outra vez, mais uma vez, falar do doce com licor, no remédio com álcool, antisséptico bucal. Hoje até vinha no avião com a assessora do Dr. Flávio da Abramete, ela falou, fala isso lá. Eu falei, enquanto a gente fica perdendo tempo, desculpa, mas a gente perde tempo pensando num bombom, A gente, tem muita gente morrendo por aí, porque a quantidade de... Isso já foi tão discutido, já tão falado na... Desculpa, ministro, não sei se eu posso ser tão... Pode. Porque chegaram a me perguntar se o vinho do padre, ele dava a leitura positiva. E eu falei, caramba, então eu falei, não falo mais de bombom nada. E enquanto eu enxago o bucal, a gente tem que dar um valor, valorizar a nossa polícia, porque a nossa polícia sabe como operar esse equipamento. Lógico, se o policial ver que alguém tem um soro diferente na boca, ele não vai aplicar. Professor, viu a minha soro, sabe que é importante isso que o senhor está dizendo, como já disseram outros, porque, por exemplo, é uma blasfêmia imaginar que os juízes têm conhecimento enciclopédico. Então, eu, por exemplo, não sabia que há uma diferença entre aquilo que fica na cavidade bucal e aquilo que sai diretamente dos algeolos pulmonares. Isso é muito importante para nós esclarecermos no debate que é jurídico, mas também é interdisciplinar. Então, daí a pergunta do bombom. Porque só, na audiência passada, um dos expositores disse que uma pessoa que comesse alguns bombons poderia ser pegando a lei de bafonto. E a senhora está desmistificando isso. É, eu já participei de vários julgamentos enquanto eu era perita, então, às vezes eu tinha que falar. Tudo bem, se você era sobre tinta e pintura, se a tinta continha álcool, então a pessoa podia ficar embriagada por estar pintando uma parede. Falei, claro, se ele tomar, daí eu fiz um cálculo de tomado, acho que eram 320, não sei quantos litros de tinta, ele poderia chegar àquela concentração. Então, eu respondia sim para o juiz, desculpa, mas era a nossa maneira de ser. Então, acho que é isso que eu tenho que, não sei se eu ajudei na resposta dos quesitos, eu mandei por escrito, porque toda essa evidência científica, ela está nas referências. A sociedade agradece a senhora. Hã? A sociedade agradece a senhora. Muito obrigada, então. Bom, agradecendo a presença de todos, a manifestação dos seus expositores, eu declaro encerrado os trabalhos da audiência pública sobre a lei seca. Muito obrigada.